Oi gente, eu voltei lá na loja Balduco, vou repostar esse vídeo, eu já tinha postado no YouTube, mas ele ficou sem áudio. Então, eu fui lá na lojinha, já tenho uns três vídeos da loja Balduco aqui no meu canal, onde eu explico muita coisa sobre a loja. É a loja de fábrica da Balduco. Tem duas lojas de fábrica aqui em Guarulhos e essa que eu fui é a loja Bom Sucesso, que fica próximo dos Pimentas aqui em Guarulhos. Talvez você não conheça e não vai entender muito, mas é essa loja que eu fui. Aí eu mostrei algumas coisinhas e tinha algumas novidades lá, alguns novos sabores de, por exemplo, cookies. Aí eu vou mostrando o que tem lá e eu fiz esse vídeo mais pra falar um pouquinho de algumas informações adicionais que eu não falei nos outros vídeos. De coisas legais que tem lá. O legal de você ir na loja Balduco é que as novidades sempre lançam primeiro lá do que no mercado. Então, assim, é muito mais fácil você encontrar... Sabe quando chega no mercado um novo sabor de cookies ou alguma coisa assim? Sempre tem lá primeiro. Como, por exemplo, esses cookies. Eles são recheados e com gotinha de caramelo. Eu comprei pra testar, só que eu comi, eu não gostei. Ele vem menos do que os outros cookies. Custa o mesmo preço, só que não é tão gostoso. Você vai abrir ele, parece aquele meme, expectativa e realidade. Não é igual da foto, gente. É muito estranho esse cookies. Ele é gostoso, mas não compensa. É melhor você comprar o outro. Aí, ele tá o mesmo preço do outro. Ó, R$2,69. E tinha, assim, uma quantidade muito grande. Vai que você comprou, gostou, não vai achar no mercado tão cedo. Lá dá pra você fazer um estoque. Aí tem também, ó, esses pão de mel. Geralmente no mercado a gente só acha o sabor chocolate preto. Aqui tem o chocolate branco também. E o legal é que aqui você acha toda aquela linha Cereale, que tem aqueles produtos mais naturais, ou sem adição de açúcar, ou com grãos. Você consegue encontrar aqui. No mercado geralmente não tem a linha toda. E tem também a novidade, que eu vou mostrar lá no final dessa linha. Aqui são os cookies normais. Aí tem o cookie de chocolate, o cookie lá tradicional, cookie que vem com aquele coberturinho de chocolate. Tudo R$2,69. É um preço que geralmente a gente só vê esse preço quando tá em mercado atacado. E geralmente a gente tem que comprar mais de um produto pra poder obter esse preço. Mas aqui não. Você consegue comprar por esse preço, mesmo que seja uma única unidade. Aí uma coisa que eu mostrei também, é assim, o interessante é que as bolachas wafer, o mesmo preço da bolacha normalzinha é também o mesmo preço daquela bolacha que é Max Recheio. Então é muito mais barato, porque muitas vezes você vai ver, a bolacha normal tá R$2,00, e essa que é Max Recheio tá por R$2,50, ou até mais caro em alguns mercados, mas é o mesmo preço. Tinha promoção também da... como é que é? Promoção... Promoção da torrada. A torrada era R$2,69, só que comprando duas saía R$4,00. Bem mais barato. Já começaram a fazer panetone. Aí os panetones legal lá, que assim, quando é a primeira fornada, eles colocam assim, são panetones fora da caixa, porque eles são vendidos como panetones com defeito. Só que esse, tava tudo bonitinho, porque quando chega o Natal, gente, os panetones parece que uma pessoa pisou em cima. Você tem que caçar muito bem pra achar. Aí também tem essa opção. Então, eles vendem bolachinhas com defeito, ó, essas bolachinhas quebradinhas. É aquela bolachinha de maisena que vem com uma cobertorinha de chocolate. Aí vem várias, só que elas estão assim quebradinhas. Aí você pode escolher uma que esteja mais inteira, né? E deixa eu mostrar aqui no final. Tem ela... o preço dela e como ela vem na embalagem original. Ó, essa é a embalagem original. Vou mostrar de novo, a embalagem original. Aí ela vem tudo bonitinha, sem nenhum defeito, tudo certo. E ela tava custando 4 reais. Ah, tem também os panetones pequenininhos. Na época do Natal, eles vendem por 1 real. Eu achei interessante pra quem trabalha fazendo panetone caseiro, esses doces caseiros, pra poder vender. Mas quando tá perto do Natal, fica bem mais barato. Bom, é isso, gente. E a novidade lá é os cookies... Os cookies não, né? Muffin da Cereale. Não vivem dentro de nenhum lugar. Se você gostou, dá um like.